A história de escritores nacionais em 30 segundos Episódio de hoje, Felipe Sali Quando criança, Felipe pedia gibis pra sua mãe Depois de ler vários deles, começou a escrever os seus próprios gibis E desde então não parou mais de escrever Mas foi aos 17 anos que ele terminou o seu primeiro livro Ick Perspectiva E empolgado com a sua história, foi atrás de várias editoras Mas foi rejeitado por todas elas Esse poderia ser o fim de um sonho Mas a vontade de fazer sua história chegar a novos leitores Fez com que ele criasse coragem pra publicar seu livro Num site até então desconhecido Chamado Watchpad E foi assim que a sua vida mudou Depois de ganhar milhares de leitores Participar de eventos e entrevistas Ele realizou o sonho de publicar seu primeiro livro físico Mais leve que o ar E outros livros digitais como Jessica em Não Me Olhe Assim Até que em 2021, aquele primeiro livro Escrito na adolescência ganhou as estantes De livrarias e leitores Um novo título Segredos escondidos em caixas de sapatos Hoje Felipe vive feliz escrevendo novos livros Aprendendo a escrever roteiros pra filmes e séries E enchendo o mundo com as suas histórias